Uma possível expansão do conflito no Oriente Médio pode ter efeito aqui na América Latina. Isso porque o petróleo venezuelano pode se valorizar e ser mais procurado. Os Estados Unidos já afrouxaram algumas sanções para conseguir comprar petróleo da Venezuela. Saiba mais na reportagem do correspondente do Brasil de Fatos, Lucas Stanislau, diretamente de Caracas. O contexto geopolítico voltou a colocar a indústria petroleira venezuelana no centro do debate público do país. Isso porque analistas acreditam que uma possível expansão do conflito no Oriente Médio poderia acelerar a reinserção da Venezuela no mercado internacional de combustíveis. A hipótese ficou ainda mais concreta após a suspensão de algumas sanções anunciadas pelos Estados Unidos. Na prática, os alívios emitidos por Washington no bloqueio contra o setor energético venezuelano permitirão que o país volte a vender petróleo e gás a compradores públicos e privados internacionais. Outro fator que impacta a indústria da Venezuela é o preço do barril de petróleo, que vem subindo desde o início do conflito no Oriente Médio e deve sofrer outros aumentos caso as hostilidades se ampliem. Os novos clientes e os preços em alta devem alavancar as exportações da Venezuela, que possui as maiores reservas de petróleo do mundo e tem na commodity sua principal fonte de dólares. É por isso que a recuperação do setor petroleiro é vista pelo governo venezuelano como fundamental para arrecadar mais divisas, conter a inflação e sair de vez da crise econômica. Aos Estados Unidos e Norteamérica, eu lhes digo, hemos querido sempre e queremos relações de respeito em la diversidad. Com estos acuerdos e estas decisiones que se han tomado, entra com fuerza al mercado petroleiro e gasífero nuevamente, de manera progressiva. Mas a tarefa não é simples. Os anos de crise econômica deixaram graves sequelas na empresa petroleira venezuelana, a PDVSA, que perdeu capacidade produtiva e desativou diversas plantas e operações em todo o país. Os sintomas são observados nos índices de produção. Em 2012, o país produzia cerca de 3 milhões de barris de petróleo por dia. Já em 2019, no auge da crise e das sanções nos Estados Unidos, a PDVSA chegou a produzir apenas 300 mil barris diários. Atualmente, segundo dados da OPEP, a produção venezuelana está em cerca de 800 mil barris por dia, um leve crescimento, mas ainda longe do potencial que as reservas do país oferecem. Com todo o ciclo do petróleo nacionalizado por determinação da Constituição, é incerto se o Estado será capaz de realizar os investimentos necessários para que a Venezuela volte a ser um provedor seguro de petróleo e gás em um eventual choque energético global. Apesar de assinar alguns acordos com empresas energéticas estrangeiras, como a multinacional Chevron, também não está claro se o governo Maduro permitirá mais controle do capital privado na indústria petroleira do país. Estados Unidos trabalhou de tal maneira que paralizou a indústria petrolera venezolana e deixou o petróleo estacionado para que ninguém o pudesse tocar. Por isso, no ano de 2019, em agosto exatamente, nós caímos a 300 mil barris diários. Isso praticamente era um cierre técnico da indústria petrolera. E voltamos a recuperar quando esses sucessos acontecem, não é nada fácil. A4 канале AMI A4 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 A5 A9 A9